Olha só, Pode Ser Humano começando. Eu adoro estar aqui, eu espero que você também adore. Se você adora, você já pode começar curtindo aqui a nossa página, se inscrevendo para receber conteúdo de altíssima qualidade. Você sabe, a gente já tem mais de 70 programas. Olha, nossa convidada hoje está aqui, toda sorrindo para mim, porque só vem gente boa aqui, você é uma delas. Muito obrigada. Olha só, a gente está aqui hoje com a Neyvia Justa. Neyvia, a gente está muito feliz com a sua presença. Cada dia eu começo de um jeito, mas a Neyvia vai falar, gente, de como transformar os lugares mais justos para se trabalhar. E olha só, gente, o nome dela, Neyvia Justa. Não é brincadeira? Ela pegou o nome dela e falou, vou fazer desse nome aqui um propósito. E é isso que ela fez, não é isso, Neyvia? Exatamente, exatamente. Eu sou predestinada. Olha só, olha só. Gente, vocês sabem que pode ser humano. É lá do Projeto Humanize e é patrocinado, Neyvia, por uma empresa maravilhosa, terceiro ano, que a Best Homenagens patrocina a gente. Eu mando muitos beijos para a Best Homenagens. Beijo para vocês aí, galera da Best Homenagens. Então, gente, antes de continuar, a gente tem aqui na tela, Neyvia, um QR Code que a gente sempre coloca para mandar lá para o seu canal do YouTube, que você tem um canal. Sim. Que hoje mesmo, que a gente está gravando hoje, a Neyvia vai gravar ao vivo. Vai gravar ao vivo? Não faz sentido nenhum. Mas vai fazer ao vivo o seu programa 300. Exatamente. Olha só. Então, lá para o seu canal do YouTube, seu LinkedIn, o seu WhatsApp, Instagram, o que você quiser, você manda para a gente e a gente vai colocar nesse QR Code aqui. Então, você que está assistindo, vai ouvir aqui o conteúdo da Neyvia e falar, nossa, quero saber mais sobre isso, sobre um lugar com mais equidade, com um lugar mais justo, um lugar mais... Transformando o mundo, transformando líderes em pessoas mais humanas, né? Sim. Porque, às vezes, não parecem ser muito humanos, né? São uns robôs, será? Não sei. Vamos saber hoje. Não sei se essa inteligência artificial já começou a engolir alguns líderes. Não sei. Vamos saber hoje, pessoal. Então, é isso. Faço minha autodescrição agora. E depois você pode fazer a sua para a galera que está escutando, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Meu nome é Viviane Dobelin. Eu sou uma mulher branca, de 1,57m. Eu tenho cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma blusa rosa... Choque, não sei. Um rosa bem escurinho. Eu estou com um colarzinho com umas folhas. Eu estou com uma calça jeans. Nós duas estamos sentadas numa mesa retangular. Com dois microfones e temos uma televisão aqui também de 70 polegadas, eu acho. Essa sou eu. Muito bom. Eu sou a Neiva Justa. Sou uma mulher branca, de cabelo vermelho, curtinho. Tenho 1,64m. Estou usando uma blusa magenta. Quase da mesma cor da Vivi. Que tem uns babadinhos plissados aqui nas mangas. Tem uma pulseira prateada de flor. Tem um anel de pedra, um brinco de pedra. E eu estou usando uma saia plissada multicolorida. Está super viva a sua roupa, né, Neiva? Eu adoro o cor. Muito linda, muito bom. Gente, então é o seguinte. Hoje a gente vai conversar. A gente já começou contando para vocês. Eu falei tudo? Quer recolhe? A gente vai falar um pouquinho. A Neiva é jornalista, pós-graduada em marketing. E ela tem mais de 30 anos de experiência na construção de liderança de times. Entre times de comunicação e inclusão das diversidades humanas. Então ela tem aqui vários programas. Que é o Líder com Neiva. Alguns movimentos chamados Onde Estão as Mulheres? Aqui estão as mulheres. E a gente está gravando esse programa na semana do Dia Internacional das Mulheres. Neiva, é muito legal. E essa semana provavelmente deve sair aí o relatório da ONU. Eu acho que não saiu ainda o relatório da ONU das mulheres que saem todo ano. Você sabe se já saiu? Não, eles geralmente publicam no próprio dia 8. É, né? Então não saiu ainda. A gente não tem esses últimos números. Mas a Neiva vai saber tudo o que precisa saber para a gente conversar hoje. Sobre como a gente pode transformar o mundo num lugar melhor, mais justo, mais inclusivo. Para as futuras gerações. Engajando e formando líderes para pensar. Isso aqui é o propósito da Neiva. É isso. Você acorda todo dia de manhã. Quem eu vou ajudar a se tornar melhor hoje? É isso. E quando você fala se tornar melhor, Neiva, é em que sentido? Primeiro você tem que se conhecer. Eu sempre digo que você não consegue se transformar se você não começar por si mesmo ou por si mesma. E esse é o caminho mais difícil. As pessoas acham que a mudança vem de fora para dentro. Ela não vem de fora para dentro. Ela tem que ir de dentro para fora. E aí começa um grande processo de você perceber o mundo ao seu redor. A gente, quando você brincou no começo do programa, né? Será que os robôs... Eu tive um choque muito grande, Vivi. Quando eu comecei a ouvir nas empresas, a gente precisa humanizar a empresa. A gente precisa humanizar o RH. A gente deu muito errado, né? Porque se uma empresa é feita por pessoas, por seres humanos, não existem empresas sem seres humanos e sem comunicação. E a gente está dizendo que a gente precisa humanizar as empresas, o projeto deu errado. E aí eu fui estudar isso e fui entender, inclusive, a minha inconsciência também, né? Eu fiquei, hoje eu tenho 54 anos, até os meus 45 anos, eu era absolutamente inconsciente da desigualdade dentro do mercado de trabalho. Eu enxergava a desigualdade social, mas eu não percebia a falta de diversidade, a falta de inclusão dentro da empresa. Nossa! E por que não? Porque a gente foi criada num modo que, assim, você tem que aceitar o que te oferecem. Então, assim, pra mim era muito natural não ter mulheres como presidentes de empresa. Era muito natural eu nunca ter tido uma mulher vice-presidente que fosse a minha líder. Era muito natural eu achar que se eu casasse e fosse mãe, eu ia ter que sair do mercado de trabalho. Era muito natural eu achar que tinha um teto que eu podia aspirar como carreira. Porque foi assim que eu fui ensinada. É assim que pensavam as mulheres à minha volta. Era um mundo de homens para homens. Feito por homens para homens. E homens brancos, héteros, cis, sem deficiência. Mas esse era o contexto. E aí, pensa assim, eu sempre gosto muito de fazer essa retrospectiva. Até ontem eu estava falando sobre isso. Até 1962, bom, a gente vota há menos de 100 anos. A gente começou a ter o direito de votar em 1932. Até 62, ou seja, há 62 anos, nós mulheres, nós precisávamos de autorização. Ou dos nossos pais, ou dos nossos maridos. Para a gente poder viajar, para a gente ter conta em banco, para a gente poder trabalhar. Então, tinha uma tutela do homem. Nós éramos propriedade dos homens. E isso explica muita coisa que a gente vive até hoje. Então, o nosso processo de entrada no mercado de trabalho, ele tem 50 anos. 60 anos. De fato, nós mulheres só começamos a entrar de uma maneira mais formal no mercado de trabalho na década de 1970. Que foi ontem. Para a história, né? Então, imagina o quanto... Eu sempre... Eu acho que isso é o que me nutre. É olhar para trás e dizer... Ok, a gente tem um mundo de trabalho pela frente. Eu trabalho todos os dias para deixar o mundo melhor para as minhas filhas. E para todas as gerações que vierem depois dela. Mas, se eu não olhar para trás e celebrar tudo o que a gente já avançou em 50 anos, em 50 e poucos anos. A gente não tem força para continuar. Porque todo dia é uma desconstrução. E nós, mulheres, começamos esse processo. E nós, mulheres brancas. A gente tem que lembrar disso também. Porque se você olhar para os outros grupos minorizados. Muita gente chama de minoria. E eu me recuso a chamar de minoria. É, porque eles foram minorizados. Não pode ser minoria, por exemplo, se mulheres são 52% da população, não é minoria. Se pessoas negras são 56% da população, não é minoria. Sim, total. Então, esses grupos que foram minorizados no mercado de trabalho. E que não chegaram nas posições de alta liderança e de liderança. Eles vieram depois das mulheres. Então, a gente abriu muita porta. E agora a gente precisa incluir todo mundo de fato. Sim. Como que a gente faz, Neiva? Assim, eu sei que tem várias pesquisas, vários relatórios, dizendo a importância da diversidade dentro da empresa. Mas quando você fala de um lugar melhor, como que eu consigo convencer, por exemplo, um CEO, entender que a diversidade transforma a empresa num lugar melhor. Porque ainda a visão ainda não é essa. Por mais que você comprove com números. Porque a gente tem inúmeras pesquisas, relatórios, dizendo isso, né? Até a gente teve aqui o Tiago Cesario. Ele acho que é do grupo... Não sei. Não lembro da empresa dele agora. Mas ele contou que em algum determinado momento fizeram papel higiênico preto. E aí eu nem sabia dessa história. Ele estava contando. Ele falou, será que não tinha uma pessoa nessa mesa que pudesse falar, gente, não vai pegar bem? Aquela história do papel higiênico preto é o foroso. Então, eu não sabia. Ele contou, provavelmente eu era criança, mas ele falou que não tinha uma pessoa nessa mesa para falar, cara, não vamos fazer esse lançamento, não vamos gastar marketing com isso, não vamos fazer produção para isso. Ninguém falou. E ainda devem ter achado genial, né? Para lançar, né? É, exatamente. Igual essa última propaganda aqui do Burger King. Acharam genial, né? E lançaram. Sim, sim. Não, gente. Mas a questão é assim, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Eu recebo muito essa pergunta de pessoas que estão querendo transformar a empresa, assim, ah, mas o meu CEO é resistente, como que eu faço para convencê-lo? E aí eu sempre volto para o ponto que é assim, você conhece o seu CEO? Você sabe como ele pensa? Como ele sente? O que é valor para ele? Porque você só acessa uma pessoa por meio da comunicação se você adequar a comunicação para como ela entende o mundo. Então, eu digo, se você tem um CEO ou uma CEO, também tem, né? Mulheres CEOs que também são resistentes a isso, porque foram educadas no mundo, que elas precisaram aprender a ser daquele jeito para sobreviver. Ainda estamos também, né? Sim, sim. Procurando o nosso lugar. Parece que a gente, muitas vezes a gente chega, né? A mulher chega na casa e fala, meu Deus, e agora? Aí agora eu tenho que provar para todo mundo aqui que eu consigo dar conta. Exatamente. E aí, gente? É ainda muito injusto. Ainda, né? Muito desigual. É. Mas eu digo, se você tem um líder, um CEO que é analítico, que funciona de maneira analítica, você tem que chegar com dados para ele. Se você tem um CEO que é emocional, você tem que pegá-lo pelo emocional. Eu sempre, eu mapeio todas as pessoas com quem eu vou conversar, eu mapeio muito antes. Eu sou uma bela de uma stalkeadora, né? Olha. Entro no LinkedIn, procuro o vídeo, sei como é o tom de voz, sei como pensa, vou ler entrevista, dá um trabalho danado. Mas quando eu vou falar com aquela pessoa, eu sei exatamente como ela funciona. E aí, quando essas pessoas têm filhas, é muito fácil de você convencer. Não é porque aí você começa na conversa... Olha a estratégia, Brasil, RH, se liga no nível. Você começa na conversa dizendo assim, pois é, né? Você já imaginou? Quando a sua filha entrar no mercado de trabalho, por exemplo, ela ficar grávida e ela for demitida quando ela voltar da licença maternidade? É esse o mundo que você quer deixar pra sua filha? Você já imaginou quando a sua filha sofreu assédio sexual no ambiente de trabalho? Porque você sabe, né? Mais de 50% das mulheres que trabalham já sofreram um episódio de assédio sexual. Você vai mesclando o dado com o emocional, a pessoa entra em desespero, aí vira o maior aliado da face da Terra, né? Olha, maravilhoso. Então, pra mim, é sempre sobre como é que você acessa a pessoa e como você adequa a sua comunicação pra aquela pessoa. Eu sempre digo, não tem empresa nesse mundo, e eu não acredito que vai existir, sem pessoas e sem comunicação. Comunicação é a base de qualquer relacionamento. E eu escrevi recentemente um capítulo pro livro Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, o volume 2, que eu digo, inclusão começa pela comunicação. Eu concordo muito pelas palavras que a gente usa, né? Pela forma com que a gente olha pelas pessoas, com tudo isso, né, Neiva? Interesse pelas pessoas. E tem uma pergunta também muito recorrente que me fazem, que é assim, como que eu faço networking sem parecer interesseiro? Aí tem uma resposta que eu detesto, que muita gente diz assim, seja interessante. E aí a minha resposta é não, seja interessado. Olha, boa. Seja interessado ou interessada pela pessoa com quem você tá conversando. Não é sobre você, é sobre com quem você tá conversando. Porque se você estiver presente, no presente, interessada, se eu tô aqui interessada em você, a gente vai ter uma ótima conversa e uma ótima construção de relação. Agora, se eu estiver olhando pro celular, se eu estiver com a cabeça sabe Deus onde, ou se eu estiver querendo me promover, a coisa não vai funcionar. É verdade. Neiva, você fala, né, de estar presente, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade é exatamente o que você tá pensando no futuro. Sempre pra frente, sempre pra frente. E sendo o país mais ansioso do mundo, a gente provavelmente tem as empresas, as pessoas das empresas mais ansiosas do mundo. Como estar presente? Pra poder ouvir, né? Muitas vezes eu sinto que... Muitas... Eu tenho 20 anos de RH, de vida de RH. E quando você vai fazer uma avaliação de desempenho, alguma coisa, qualquer coisa desse nível, né? Que as empresas fazem, de performance, eles acham uma perda de tempo. E eu entendo a liderança também. Por outro lado, Neiva, é porque eles são muito cobrados por números. Eu entendo, sabe? Mas como que a gente faz pra concatenar, pra que a gente possa sensibilizar tanto a autodireção quanto a liderança de que não é perda de tempo, de que você tem que estar presente. Ou seja, essa ansiedade... Como que a gente tira um pouquinho de lado, volta pro momento presente e escuta aquele funcionário, aquele colaborador que provavelmente tem uma coisa que pode mudar ali o rumo, né? Do projeto, do departamento, de qualquer coisa. Eu acho que... Bom, eu tenho um marido e uma filha muito ansiosos. Então, isso é uma... A minha filha mais velha, desde pequenininha, que o meu mantra com ela era... Luísa, aqui, agora, foco. Porque a única coisa que a gente tem é o aqui e agora. A gente não tem o ontem nem tem o amanhã. A gente tem o hoje. Mas, pra mim, tem uma questão que é assim... Se você investe no presente pra comunicar de maneira adequada, assertiva, você perde muito menos tempo pra fazer alinhamento ou pra evitar ruídos ou pra desconstruir problemas que foram gerados por essa desatenção, por essa falta de presença. Retrabalhos. Então, do ponto de vista econômico, é muito mais inteligente você estar focado no presente. Sim. Porque vai te poupar tempo, vai te poupar erros, inclusive, ruídos, que eventualmente acontecerão se você não tiver... Tem coisa mais desgastante do que essa comunicação truncada do WhatsApp? A quantidade de equívoco que a gente comete se a gente não tiver absolutamente focado no que a gente tá fazendo ali. E as pessoas acham que são multitarefas. Gente, não existe isso. Não existe isso? Isso é uma falácia. Não existe multitarefa. E fizeram nós, mulheres, acreditarmos que nós somos multitarefas. E aí a gente acha bonito isso daí? É, se vangloria, né? Isso. Eu não sou. Eu não sou. Você é um homem, você não é multitarefa. Eu sou, eu sou estressada, eu sou. Vou ter burnout muito antes que você... Tá? Grande coisa, né? O benefício é esse. É, é. Não, e o nosso cérebro, isso é da neurociência, né, Neiva? Não consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. Ou faz mal feita, né? Ou vai fazer tudo mais ou menos. Ou ele precisa priorizar. Então, e a gente achando isso e colocando mais peso sobre as nossas costas. Eu acho que esse é o grande problema também, né, Neiva? A gente vai falar muito aqui sobre essa questão da justiça, da equidade, mas a gente não tá entrando nesse jogo jogando num fair play. Eu acho que a gente mesmo, entre a gente, a gente combate as mulheres. Eu acho que a gente exige muito e a gente não tá entrando. Por exemplo, se o homem manda um e-mail, é uma coisa. Se a mulher manda um e-mail, a mesma coisa escrita, ela é louca, desequilibrada, né? Então, não é fair play ainda, por mais que a gente esteja trazendo. Então, acho que dentro dos ambientes, a gente precisa... Eu gosto muito da coisa da parceria. Eu acho que a gente tem que sensibilizar muito os homens, porque eles estão no poder. E é parceria, não é contra. Eu penso por esse lado também. E pra que a gente jogue... Porque a gente tá entrando num campo pra jogar futebol, mas com armadura de... Nem sei, gente. Medieval, né? Medieval, cara. E eles estão jogando de shorts, dry fit, de camiseta dry fit. Tá errado, né? Se você me perguntou antes como é que a gente convence que a diversidade é muito melhor e gera muito mais benefício, Eu sempre trago pra mesa o seguinte. A sociedade é diversa. Isso. Se eu quero oferecer, em qualquer empresa que eu esteja, se eu quero oferecer os melhores produtos, os melhores serviços pra essa sociedade, se eu não tiver a representação da diversidade no meu time, eu não vou conseguir. Você trouxe o papel higiênico preto. Não faz o menor sentido. Eu tenho alguns episódios na minha carreira. Eu lembro quando eu tava na Natura, lá no começo dos anos 2000, a gente lançou o Natura Ecos. E lançou toda a nova comunicação da Natura. Eu liderava a área de publicidade da Natura na época. E nós lançamos toda a comunicação da Natura, o posicionamento da Natura, como uma das empresas mais sustentáveis do mundo, que ela de fato é. E é até curioso dizer isso. A gente trabalhava com os ativos da biodiversidade brasileira, todos vindos da floresta amazônica. E a gente tinha uma campanha pra aprovar. E aí, de repente, um bando de paulistano opinando sobre o norte do Brasil, sem nunca ter pisado na Amazônia. E aí eu falei, gente, tá errado isso aqui. A gente precisa ter alguém que represente... Com certeza. Ou Belém do Pará, ou Manaus, que traga o conhecimento dos povos tradicionais pra gente. Porque o simples fato de a gente ter mandado uma galera pra lá, não vai fazer com que a gente aprenda isso. Isso. Sabe qual foi a resposta que eu recebi? Ah, mas você é de lá. Você não é lá do norte? Aí eu falei, gente, vocês faltaram aula de geografia também, né? Nossa. Não, eu sou do Ceará. Aí eu perco a paciência, né? O Ceará é um dos nove estados do Nordeste. O norte é mais pra cima. Tem seis estados, cada um distinto. Então a gente parou ali até descobrir no time quem era do norte do Brasil que podia vir pra aquele squad. Que nem se chamava squad naquela época, aquele time. E a gente tinha uma super líder da área de consultoras que era de Belém. Aí a gente se sentiu mais confortável pra entender se o tom da comunicação não tava saindo. Se a gente não tava falando nenhum absurdo. Claro. Que era uma visão absolutamente dos sudestinos em relação ao norte do Brasil. E não fazia nenhum sentido. Uma visão míope, com certeza. E a mesma coisa, assim, como é que eu posso achar que eu tô oferecendo o melhor serviço, o melhor produto pra uma mulher negra que mora numa comunidade? Se eu não tenho nenhuma mulher negra que mora em comunidade dentro do meu time. Como que eu posso achar que eu tô oferecendo o melhor produto pra uma pessoa com deficiência se eu não tenho ninguém com deficiência no meu time? A chance de dar errado é muito grande. Sim. É muito grande. Porque você... É uma das coisas que eu sempre digo e tá muito relacionada. Você não pode ter empatia por aquilo que você não conhece. Isso mesmo. Você não pode ter empatia por uma vivência, uma vida que você não conhece, uma história que você não conhece. E eu combato muito o lugar comum. Empatia é se colocar no lugar do outro. Não, você não se coloca no lugar do outro. Você não é o outro. Mas você pode entender a história do outro. Se sensibilizar com a história do outro. Isso pra mim é empatia. É isso mesmo. E aí você usa o lugar de poder que você ocupa, porque cada uma e cada um de nós ocupa um lugar de poder dentro do seu micro-universo, pra transformar a realidade. E pra impactar positivamente a realidade. Porque tem outra coisa que eu vi que eu acho muito curiosa também, que é as pessoas às vezes assim, não, eu trabalho com negócios de impacto. Eu impacto positivo ou negativo, meu amigo? Porque assim, tudo que a gente faz tem um impacto. Isso. Agora, a gente deveria, eu dizer, eu trabalho com um negócio de impacto positivo. Porque eu conheço um monte de empresa que impacta negativamente. É verdade. Então, como é que a gente impacta positivamente pra transformar a realidade? E cada pessoa pode fazer isso. Às vezes a gente acha, ah, não, se eu fizer isso, vai fazer a menor diferença. E faz diferença. Qualquer coisa que a gente faça, vai fazer diferença. Eu tenho um caso que, quando eu dou aula presencial, eu faço muito esse exercício, porque você visualizando fisicamente, você vai ver como ele é muito impactante. eu faço terapia desde que eu fui mãe. Melhor presente que eu digo pra qualquer pessoa é se dar uma terapia e dar terapia pra quem você ama. As minhas filhas fazem terapia desde os 10 anos de idade. Não, você viu, a Marisa Horti tem um corte dela na internet que ela fala assim, primeiro dinheirinho que você ganhar, você não vai pagar uma faxineira. Você não vai pagar não sei o quê, você vai pagar uma terapia. É autoconhecimento. É maravilhoso. Como é que você pode ser uma pessoa melhor se você não se conhece? Se você não sabe quais são os seus gatilhos, os seus medos, né? Mas eu acho que isso só desperta, Neiva, assim, nas mulheres eu acho mais fácil, a gente tem mais facilidade pra... E menos preconceito. Menos preconceito. Os homens, eles vivem num lugar que eles têm preconceito dos próprios homens, né? Então, se ele falar, eu vou na terapia, nossa, tá maluco, tá louco, né? E a gente já sabe que doenças mentais, elas são doenças tanto quanto uma alergia, uma gripe, uma pneumonia, né? Então, e ninguém ri se você vai num dermatologista ver sua alergia, né? Se você vai num ortopedista porque machucou o dedo, né? Isso aí. Mas a cena é assim, eu tava, sei lá, numa das sessões de terapia e eu sempre vinha com uma queixa recorrente, né? E eu dizia, ah, mas se eu mudar, não vai adiantar nada, porque a minha terapeuta dizia assim, por que você não muda? Eu dizia, ah, mas não vai adiantar nada se eu mudar. Por que adianta eu mudar? As outras pessoas à minha volta não vão mudar, então não adianta. Aí ela simplesmente virou a cadeira dela. E ela tava sentada de frente pra mim, então ela virou a cadeira pro lado. Quando ela virou a cadeira pro lado, o que eu tive que fazer pra continuar olhando pra ela? Eu tive que me mexer. Aí ela virou pra mim e disse assim, o que eu fiz agora? Falei, você mudou sua cadeira de lugar. E você? Eu falei, eu tive que me reposicionar. Ela falou, tá vendo? Eu fiz uma simples mudança física e eu provoquei uma mudança em você. Uma reação diferente em você. Por que você acha que se você mudar o seu comportamento, você não vai mudar o ambiente à sua volta? E eu nunca esqueci disso. E aí, geralmente, quando eu tô dando aula presencial, né, que eu chego nesse ponto, o que que eu faço? Escola tradicional, né? Professor lá na frente, todo mundo sentado em fileirinha. Eu ando da frente e vou até, eu fico no fundo da sala. Boa. E aí as pessoas, pra continuarem me vendo, elas têm que virar, né, total. E eu faço essa pergunta. Nossa, eu vou copiar isso. Quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam catatônicas, né? E aí eu vejo, o olhar é muito incrível. Eu tenho muita conexão pelo sorriso e pelo olho. Elas olham pra mim e falam, entendeu? Eu só mudei de lugar. Por que que você acha? E eu dou o crédito pra minha terapeuta, pra Simone, né? Ah, eu vou dar o crédito pra terapeuta da Neiva. Porque eu vou copiar essa dinâmica. Porque ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. A pessoa nunca mais esquece. É. Mas o que eu penso também, Neiva, até na questão de sensibilização ainda dessa galera, por que que eu tenho que mudar? Eu já subi cinco cargos aqui na empresa, eu tô ganhando tanto. Por que que eu tenho que mudar? Porque se você não mudar, você vai ficar obsoleto, você vai ficar pra trás. Eu tenho um outro caso. Até hoje deu certo. Pois é. Mas sabe aquela frase que virou o clichê? O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante? Tem muito homem que tá se dando conta disso. Em 2019, começo de acabado de virar o ano. Eu tava lá em Fortaleza, de férias, na casa dos meus pais. Dia 5 de janeiro, toca o meu telefone. Era um amigo meu, vice-presidente de uma empresa, grande, professor do INSPIA, do IBMEC, da SPM e tal. Aí ele disse, Neiva, o que foi? Eu preciso que você seja minha mentora. Aí eu falei, o que que aconteceu? Não, eu preciso, eu não sei mais existir nesse mundo. Essa foi a frase que ele me disse. E eu posso dar o crédito, porque ele fala o tempo todo isso nas palestras dele. É o Romeu Buzarello, o Romeu é um cara brilhante, marqueteiro brilhante, na época ele tava na Tecnisa. e ele disse assim, onde você tá? Falei, tô em Fortaleza. Quando você chega em São Paulo? Eu preciso, eu preciso que você monte um programa de mentoria. Falei, calma, Romeu, o que que aconteceu? Ele falou, Neiva, eu tô só tomando na cabeça, principalmente em sala de aula. Eu não, eu não sei mais, as minhas piadas já não tem mais graças. Os exemplos que eu dou, eu só tomo nota baixa das alunas, principalmente. Então, eu preciso reconfigurar o meu repertório, entender, né, o que aconteceu com esse mundo que eu não acompanhei. E aí, eu montei um programa de mentoria só pra Líderes Se Levem, Homens, que chama Homens que Incluem, né, baseado no, na experiência com o Romeu. Ele foi meu aluno, meu cobaia, né, a gente foi testando. Mas assim, não era só conversa. Eu fui assistir aula dele, eu revisei, todo o conteúdo dele, eu assisti palestra dele, e aí eu fazia as minhas anotações e na sessão com ele, eu dizia, olha, você fez essa e essa piada aqui, essa aqui você não pode fazer, por isso. Então, como é que você vai reconfigurar? Que exemplos você vai trazer agora? Esses você não pode dar mais. E aí, ele foi refazendo todo e todas as vezes que eu encontro com ele, em qualquer palestra que ele tá, que eu tiver, ele faz menção, tá vendo? Aquela ali é minha professora. Então, os homens estão começando a perceber isso, porque, sabe assim, a sensação, eu fui atropelada, eu não sei, nem anotei a placa do carro, é mais ou menos isso que eles estão vivendo. E eu acho que a gente tem um papel de ajudá-los nessa travessia. Eu concordo totalmente com você. Nunca foi pra mim, nós contra eles, ao contrário. Eu sempre digo que os homens são os meus maiores aliados. Se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu tive homens líderes que confiaram em mim, que viram o meu potencial, o meu talento, muito mais do que eu enxergava. Sim. E que investiram em mim. E disseram, vai, você dá conta. Começando pelo meu pai, por todos os homens da minha família, mas assim, no ambiente profissional, quando eu olho pra trás aqui, os meus 31 anos de São Paulo, basicamente, eu estou onde estou, eu fiz a carreira que eu fiz, porque eu tive homens que acreditaram em mim. Então, não pode ser nós contra eles. Não faz o menor sentido. Agora, a gente tem esse papel de ajudá-los nessa travessia. E aí, o que eu vejo muitas vezes, e eu não julgo, eu vejo muitas vezes muitas mulheres e muitas pessoas de grupos minorizados muito raivosas, muito agressivas, muito violentas, muito truculentas. E eu sempre digo, pra mim, a violência não constrói nada. Em momento algum. Quando eu comecei Onde Estão as Mulheres, lá em 2016, eu fui muito agredida. Muito. No LinkedIn, que você imagina, na rede corporativa, ninguém vai agredir. Nossa, eu era agredida escancaradamente. Por quem? homens brancos, héteros, cis, que achavam uma petulância uma mulher botar uma foto todo dia na rede dela, onde só tinha homem branco, e botar uma hashtag onde estão as mulheres. Porque era só isso que eu fazia. Então, assim, quem era eu pra ousar questionar a imagem que eu tava vendo todo dia de todos os lugares? Então, eles me agrediam sem dólar e piedade. Tanto que, num determinado ponto, eu resolvi que eu ia parar, porque eu não tava aguentando. Falei, gente, mas eu não tô conseguindo entender como é que eu tô fazendo uma coisa pra alertar, pra trazer consciência, que eu acho que pra deixar o mundo melhor, e eu tô sendo violentada desse jeito. Aí, eu dei um tempo, fui estudar comunicação não violenta, que, na época, né, que eu ouvi a primeira vez o termo comunicação não violenta, não fazia o menor sentido pra mim. Porque, pra mim, assim, a comunicação sempre deveria existir para construir, não pra destruir, né, no meu mundo de Alice. E aí, eu fui estudar comunicação não violenta e eu fui entender que aquela violência não dizia respeito a mim. Ela dizia respeito a quem tava me agredindo. Era problema da pessoa que tava me agredindo, não meu. Isso. E aí, eu aprendi a separar uma coisa da outra. Hoje, eu consigo neutralizar a violência, entender de onde ela vem, separar o que me pertence e o que não me pertence e continuo fazendo o Onde Estão as Mulheres. E aí, eu comecei a fazer o Aqui Estão as Mulheres também, que o Aqui Estão as Mulheres foi um movimento de sororidade quando não se falava sororidade ainda. E aí, aconteceu uma outra coisa muito curiosa que fala muito sobre o quanto nós, mulheres, ainda precisamos exercitar de fato a sororidade. Lá em 2016, eu disse assim, bom, eu tô evidenciando um problema que é a falta de diversidade, a falta de mulheres nos ambientes de poder. Tô incomodando. As pessoas me mandavam fotos e pediam pra eu postar. E eu dizia, mas por que você não posta? Porque eu não tenho coragem. Eu tenho medo de ser retaliada, eu tenho medo de não ser promovida, eu tenho medo de ser demitida, você começou, você faz pra mim. Tá bom, já tava exposta, faço. Mas, com o grau de violência, eu falei, bom, nós mulheres somos a maioria da população, estamos em todos os lugares, temos mais escolaridade que os homens, somos a maioria nas universidades. por que a gente não é visível? Então, vamos mudar a visibilidade pra essas mulheres. Aquele meu princípio, todo mundo pode fazer alguma coisa. Eu tinha o celular, eu tinha o LinkedIn, eu tinha a minha habilidade de comunicação e criei uma hashtag. Foi isso que eu fiz. Tão simples quanto isso. E aí, a minha curadoria, ela sempre foi muito intuitiva. Era o que caía na minha mão, o que eu via, tirava foto e postava. Então, se eu visse uma história de mulher que me chamasse atenção, de protagonismo, eu ia lá e postava. Independente se eu conhecia aquela mulher, se ela era minha amiga, se eu nunca tivesse visto na vida. O que aconteceu, Vivi? As mulheres que não me conheciam, me escreviam no privado, perguntando o que eu queria em troca. Desconfiadas de mim. Então, e eu demorei pra entender isso. Eu achava a pergunta esquisitíssima. Como assim? Não quero nada em troca. Mas por que você está fazendo? Por que você está me promovendo se você nem me conhece? Eu não entendi. Você pegava a foto da pessoa, colocava no seu LinkedIn e dizia aqui estão as mulheres, fulana de tal nos representam. Dentro de algum ambiente de trabalho. Não, ou uma matéria que eu via no jornal. Ah, era sempre... É a notícia. Eu via a notícia. Fulana de tal lançou uma fintech, sei lá de que. Colocava. Botava. Aqui estão as mulheres. Marcava, aqui estão as mulheres, fulana de tal nos representam e o link pra matéria. Pronto. Então as mulheres desconfiavam de mim. E aí eu falei, caramba, tá explicado isso, né? Hoje, passados oito, quase oito anos, agora no segundo semestre faz oito anos disso, o Aqui estão as mulheres virou um selo de qualidade. As mulheres enlouquecem quando eu posto o que eu falo, né? Elas fazem uma festa, né? Então virou um selo de qualidade de fato. Mas foram necessários oito anos. Sim. Pra começar, né, Neyvia? Pra começar. Então nós mulheres, infelizmente, quando eu escuto a história, ah, porque mulher é muito competitiva, eu tenho uma explicação, né? A gente tava falando antes de começar aqui a história da Barbie, né? E gente, pra quem tá ouvindo aqui, eu tava dizendo pra Vivi que eu nunca dei Barbie pras minhas filhas, porque eu sempre achei a Barbie um símbolo da opressão, das mulheres, né? Então eu nunca dei, as minhas filhas tão com 20 e 18, eu nunca dei Barbie pra elas. E sempre troquei quando elas ganhavam. Mas a história das mulheres competirem entre si, ela é histórica. Por que a gente compete entre a gente? Desde pequenininha, a gente é educada a competir pela atenção do príncipe. Então a gente tem que ser a mais bonita, a mais inteligente, a mais divertida, porque afinal de contas não tem príncipe pra todo mundo. E a gente tem que, né? Gente, isso é terrível. A gente tem que tá lá esperando o príncipe que vai nos salvar e vai levar a gente pro castelo. Gente, isso é ancestral. E é um príncipe por filme, né, gente? Né? Um príncipe. E se eu não quiser ter príncipe? Né? É. E se eu não quiser ser princesa? Não, mas você sabe que uma vez a minha filha, isso é muito incrível, né? Porque a gente achava, eu não sei, você assistia os contos de fada? Eu também. Claro que assistia. Lindo, né? Mas realmente, hoje a gente se dá conta que era um príncipe, né? E o príncipe tinha que estar magro, todo bonito, todo aquele jeito lá, padrãozinho também. Loiro, do olho verde. E aí, uma vez a minha filha, pequenininha, ela tem 18, a minha menina, e ela, eu falei assim, nossa, filha, alguém comentou alguma coisa com ela que ela tinha que arrumar, então, um príncipe que ia dar tudo pra ela. Aí ela virou e falou assim, não, mas eu vou conquistar minhas coisas. Pequenininha, assim, ela devia ter uns 12 anos. Não, eu não preciso de príncipe pra isso, eu conquisto as minhas coisas. Eu falei, é lógico, né? É uma maravilha você ter um príncipe, gente. Eu não sou contra os príncipes. Não, de jeito nenhum. Não saia da live do YouTube, príncipes, fiquem aí. E também, se a gente tiver meninas que queiram ser princesas, tá tudo certo. O problema é elas só quererem ser princesas. É, gente. Elas não terem outra alternativa. Porque isso é uma coisa, sempre que eu falo, aí vem os homens. Mas e se ela quiser ser princesa? Se for escolha dela, tá tudo certo. Da mesma forma que eu digo, eu sempre combato muito as pessoas que julgam amigas, gente que a gente conhece, que abrem mão da carreira pra ser mãe e dona de casa. Se for escolha dela, é absolutamente legítima. Agora, se for imposta, aí não é legítima. Isso. Eu vejo que, assim, até essa questão da sororidade, Neiva, você que tá percebendo muito isso de perto, né? É exatamente isso. Parece que a gente lincha uma a outra, né? Ao invés de cuidar uma da outra. E essa coisa de, nossa, você viu, deixou a carreira e foi cuidar do filho. Isso que tem, é escolha, né? É legítimo. É legítimo. Nem todo mundo quer ser líder, presidente de empresa, né? Nem todo mundo quer estar no holofote. São as diversidades, mais uma vez as diversidades. Exatamente, exatamente. Mas a questão da... Uma das coisas que eu sempre continuo dizendo, mas eu dizia muito quando as mulheres me questionavam, eu dizia, olha, eu verdadeiramente acredito que a vitória de uma mulher é a vitória de todas as mulheres. E quando uma mulher chega numa posição de liderança inédita, ela enche de esperança o coração de todas as outras mulheres, de todas as meninas. É verdade. Porque você só pode desejar aquilo que você enxerga. Sim. Quando eu era adolescente, eu lembro, a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu fui lá em Cabo Canaveral porque eu queria ser astronauta. Por isso que você comprou a Barbie astronauta. Eu comprei a Barbie astronauta por isso. Não virei astronauta, mas eu tenho a Barbie astronauta. Agora, a exceção que eu abri foi a Barbie astronauta e a Barbie Frida Kahlo. Botei meu nome na lista. Tinha uma lista lá e dizia assim, se você quer ser astronauta, que legal. Para enganar a criança, né? Botei meu nome na lista. Que legal. Quando eu fui fazer vestibular, não existia nenhuma mulher astronauta. Logo, para mim era impossível. Para que eu vou querer ser astronauta se não existem mulheres astronautas? Aí eu queria ser física nuclear. Tem alguma mulher física nuclear? Não. Eu queria ser engenheira genética. Não tinha. Estou falando de 1986, 87, quando eu fiz vestibular. Então, fui para o outro extremo, né? Eu podia ir para a área de exatas ou para a área de humanas? Fui para humanas. Sim. E acho que me encontrei. Fiz a melhor escolha que eu podia ter feito, de fato. Mas, talvez, se existisse como existe hoje uma mulher astronauta, eu talvez tivesse me aventurado. Com certeza. Com certeza. Porque eu ia dizer, bom, ela está lá. Uma das mulheres que eu entrevistei no meu programa logo no começo foi a Duília de Mello. A Duília é uma astrofísica extra-galáctica brasileira que trabalhava em projetos da NASA e hoje é a vice-reitora da Universidade Católica de Washington. Ela é espetacular. E ela tem um programa voltado para meninas falando de que as meninas podem ser estrelas. É maravilhoso. Ai, que lindo. E eu falei, eu lembro que eu falei para a Duília, pô, Duília, por que eu não te conheci? Por que você não apareceu na minha vida quando eu estava entrando na faculdade? Porque aí eu podia olhar para você e dizer, ó, ela chegou lá, eu também posso. Não, porque você tinha que ficar aqui para fazer isso aqui com nós. Não era para ir para Washington. Não, não, é aqui. Mas eu acho que tem muito disso, sabe? Da gente entender que uma sobe e puxa a outra, de fato. Sim. Eu faço parte do movimento, estou lá no volume 2 do livro Uma Sobe e Puxa a Outra. E mesmo dentro dos grupos de mulheres, você ainda vê a gente reproduzindo esse modelo competitivo que a gente aprendeu dos homens. A gente ainda, você estava dizendo, a gente ainda está se redescobrindo, a gente ainda precisa entender qual é o nosso melhor jeito de operar, não é repetindo o padrão masculino. É isso que eu acho que a gente tem perdido, porque a gente perde um pouco da nossa essência para parecer um pouco masculinizada para poder estar nesse lugar. Sim. Tem até um filme da Disney, Peer. Peer. Isso. Quem não viu, gente, é um curta, acho que é 5 minutinhos, chama Peer. e é um, parece que é um lugar assim, um escritório de investimentos onde todo mundo é igual e aí chega uma bolinha de lã roxinha diferente e aí todo mundo não inclui, é incrível, RH, procura e passa para a tua galera aí. E quando a bolinha se engravata, meu Deus do céu, que ela vira. É triste, gente, o filme é triste. É triste. Porque a bolinha começa a tentar se incluir. Fazer mimetismo, né? Ficar igual a eles. Exatamente, né? E a Brenebral, ela fala que, ela fala que o contrário de pertencer é se encaixar. Não é, não é, eu acho que é isso. Vê aí para mim, A antítese, acho que é isso mesmo. É. Porque você se encaixar, você precisa se cortar. É. É. Eu acho que é isso, né? É. Eu trabalhei numa empresa que um dos valores era moldar. Me deu um desespero quando eu descobri isso. Nossa. Foi o meu primeiro dia de integração. Aí eu falei, gente, eu não quero estar numa empresa que tem como um dos valores moldar. Eu não quero ser moldada, caber no molde. Sim. Não, não. Isso é contra tudo que eu acredito. Sim, porque você tem que se cortar para você caber naquele lugar, né? E não faz sentido nenhum. Que é a mesma coisa de se conformar. Se conformar é caber na forma. Então, sim, as pessoas se conformam, elas vão ser infelizes. Sim. E muitas vezes elas se conformam para terem um pouco de paz. Mas aí vive aquela vida morna. É. Porque ela se conformou, ela coube na forma. Coube na forma que alguém fez para ela. Exatamente. E como que você tem visto, Neiva, essa questão dos salários ainda é uma questão muito forte, muito latente. Sim. Principalmente, né, eu sei que as mulheres negras, elas são as que menos ganham em todos os níveis, né? Então, elas ganham menos até que eu acho que os homens negros, se eu não me engano, né? Sim, sim. Na mesma posição. Sim. A gente tem algum progresso em relação a isso? Lento. Lento. A gente tem a lei, né, que agora nesse governo foi criada, mas assim, você não tem como fiscalizar. Não adianta você ter uma lei que você não tem os órgãos devidamente preparados e estruturados para fiscalizar e para multar. É mais ou menos como a lei de inclusão de pessoas com deficiência. É uma lei que existe há mais de 30 anos. As empresas continuam não tendo a cota de pessoas com deficiência. E falam que não tem, né? E falam que não tem e não é verdade. É que não tem na deficiência que a empresa quer. É porque ela quer uma deficiência bonitinha só para cumprir a cota. Ela não quer incluir de fato. Quer cumprir a cota. É. Quando você, e eu sei porque numa das últimas empresas que eu trabalhei eu liderava a área de cultura inclusão e diversidade, quando você quer incluir de fato você tem que mudar os seus processos. Você tem que mudar a sua mentalidade. E não se trata de baixar a régua. Porque a gente escuta isso direto, né? Ah, sim. Ah, mas agora então eu vou ter que baixar a régua? Vou ter que trazer gente incompetente para cumprir cota? Não. Não é isso. Mas você tem que olhar pelo... que isso é uma coisa que eu também me debato muito com o RH, Vivi. A vida inteira e eu vejo uma mudança nesse sentido mas a vida inteira nos meus mais de 30 anos de carreira as empresas sempre quiseram que eu preenchesse os gaps e não que eu desenvolvesse meus talentos. Sim. E isso penaliza as pessoas com deficiência isso penaliza todo mundo porque assim quando eu olho para uma pessoa com deficiência nós somos uma sociedade capacitista então eu já abato o olho e digo ela não tem capacidade de fazer aquilo. Eu sequer dou cinco minutos para entender em que aquela pessoa é boa. Todo mundo tem um talento. Então por que que eu não invisto naquele talento? Sim. Para que ela potencialize o talento dela e ela entregue para a empresa entregue para o time o que ela sabe fazer de melhor. Sim. independente da deficiência que ela tenha. Mas aí de novo como é que você aprende sobre isso? Convivendo. Sim. Eu sempre digo que você nunca vai se tornar uma liderança um líder uma líder inclusiva por decreto ou porque a matriz da empresa onde você trabalha determinou que tem que fazer isso ABC. Você não vai. Você não vai passar na catraca num dia de manhã e diz assim agora virei um líder inclusivo porque eu entrei na empresa. Não. Você tem que conviver. Você tem que aprender entender aquele contexto. E aí para mim só tem um jeito de você fazer isso. Trabalho voluntário. Porque nós somos seres excludentes por essência. Vamos lá. Eu fiz uma palestra acho que em 2018 está na internet é fácil de achar eu vou depois dar para vocês colocarem no link que chama semelhantes e excludentes. Era uma palestra de um evento de RH que chamava Disrupt HR eu tinha que fazer uma palestra contar uma história em 5 minutos com 20 slides que passavam automaticamente a cada 15 segundos. Eu não tinha controle. Eu tinha que contar a história. E eu contei a história de um ET de um marciano que veio para o Brasil porque ele descobriu lá num boletim intergaláctico que o Brasil era o lugar mais miscigenado do planeta Terra. Então ele quis vir a aprender sobre diversidade aqui. Coitado, né? E aí a espaçonave dele caiu lá no condomínio do Cidade Jardim. E ele foi conviver com uma família foi morar com uma família da alta elite paulistana no condomínio do Cidade Jardim. E aí é a jornada do meu amigo marciano entendendo que não tem diversidade, né? Então assim, a gente não... Diversidade eu acho que a gente até tem. A gente não tem a inclusão. Eu vou te... Você vai entender que a gente não tem. Vamos lá. Você mora num condomínio. Não, não. Entendi. Desse ponto eu entendo. Você mora num condomínio e todo mundo se parece com você. Você coloca seus filhos para estudar numa escola que todo mundo pensa como você e todo mundo é da mesma classe social. Isso mesmo. Você vai para o mesmo clube eventualmente todo mundo igual. Você viaja para os mesmos lugares. Então todo mundo tem o mesmo repertório. Todo mundo viveu as mesmas experiências. Você não convive com o diferente no seu dia a dia. Eu lembro lá atrás também já quis ser diplomata, tá? Então, quando eu quis ser diplomata... Você é a Barbie Profissões. Você só não quer assumir. Porque ela está de rosa. Ela quer ser astronauta. Ela só não quer assumir, gente. Até o final do podcast ela vai falar, gente, é isso. Quando eu fazia jornalismo e eu resolvi que eu queria ser diplomata. Aí eu disse, bom, para ser diplomata eu vou precisar fazer direito, porque eu preciso ter repertório. Aí fiz o estibular para direito e eu fazia. Eu estagiava de manhã, eu fazia comunicação à tarde, direito à noite. E aí eu fui fazer um simulado no Instituto Rio Branco, lá em Brasília. Para me preparar, para fazer o de verdade. E aí o diplomata que aplicou a minha prova, depois de eu ter feito a prova, ele teve uma entrevista comigo, uma conversa comigo. Ele disse assim, por que você quer ser diplomata? Eu falei, porque eu adoro novas culturas, eu quero conhecer o mundo. Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Eu acho que tem muita gente interessante, muito diversa. Aí ele falou, não, não é o lugar para você. Aí eu disse, por quê? Ele falou, porque todo diplomata tem a mesma formação, viveu as mesmas experiências, vai para os mesmos lugares, tem as mesmas conversas, então você vai se frustrar. E não tem glamour nenhum, porque se você acha que você vai passar no Rio Branco e vai ser enviada para Nova York, para Londres, não, você vai ser enviada para algum país da África na sua primeira missão, e você vai fazer função administrativa, talvez comprar papel higiênico, comprar suprimentos. Acho que eu não quero isso para a minha vida, não. Aí eu desisti da carreira diplomática. Então, a mesma coisa, a gente não tem diversidade na nossa vida. Se a gente não forçar o caminho, se não for uma coisa intencional, então vou te dar o exemplo. Quando eu estava, trabalhei na GE há três anos, e a GE tinha um programa super estruturado de voluntariado corporativo. primeira oportunidade que eu pude, eu levei as minhas filhas para fazerem. Elas eram pequenininhas, elas tinham sete e cinco anos. A gente foi construir uma casa com o teto, mas era uma casa dentro de uma escola pública que ia ser a biblioteca da escola, porque a escola não tinha biblioteca, então a casa ia ser a biblioteca. E a gente passou um fim de semana inteiro, as meninas pintando. Então, quando a biblioteca, no domingo, que as famílias da comunidade lá de Jandira vieram para conhecer a biblioteca, a gente estava imunda, descabelada. E as famílias chegaram super bonitinhas, armadas, cheirosas. E aí eu tinha muita criança. E eu falei para os minhas filhas, vamos lá brincar com elas. E elas disseram, não mamãe, a gente está feia, a gente está suja, elas estão tão bonitinhas. Elas sentiram ao contrário. E foi muito educativo para elas. Recentemente, eu estava com um incômodo muito grande, porque eu não tinha repertório em relação a pessoas com deficiência. Porque eu não convivia com ninguém com deficiência, no meu círculo. Eu fui ser voluntária de uma ONG, de jovens com deficiência intelectual. Levei meu marido e as minhas duas filhas para serem voluntárias. A ONG chama Best Buddies. E a gente, uma vez por mês, a gente faz parte do programa de amizade com eles. A gente sai com eles para fazer algum programa que eles queiram fazer. Porque eles são absolutamente excluídos do convívio social. Então, já fui para museu com eles, já fui para jogo de futebol, já fui para bar. E assim, são jovens que têm autismo, ou síndrome de Down, ou paralisia cerebral. O tanto que eu aprendo com esses jovens, eu não aprenderia na minha vida regular. Então, é nesse sentido que eu digo, a gente não tem diversidade na nossa vida. Isso não vem por decreto. Isso exige intencionalidade e esforço. E eu super concordo, Neiva. Eu estava tentando me lembrar outro dia, quando eu estava na escola, no fundamental, tinha uma pessoa com deficiência na escola inteira. Então, se eu não vejo, é o que você falou, se eu só tenho empatia pelo que eu conheço. Então, provavelmente, a grande massa aí de diretoria, liderança, que fez os mesmos colégios, as mesmas coisas, fez as mesmas viagens, não tiveram. E eles estudavam numa escola particular e tinha uma pessoa com deficiência. Na escola inteira. Então, que tinha do primeiro ano ao oitavo, né? Na época, né? Sim. Hoje seria do primeiro ao nono. Fundiu uma, fundiu dois. Então, uma, como é que você vai desenvolver uma empatia, entender a dor da pessoa pela qual você não conhece? Não, não vai. E essa ferramenta que você deu do trabalho voluntário é perfeita. Porque além de fazer bem pra você, quimicamente comprovado, você tem aí os hormônios, né? De quando a gente serve. A gente foi feito pra servir. Eu super acredito nisso, sabe? Sim. E quando a gente faz isso deliberadamente, sem nenhuma intenção, a gente tem essa descarga de hormônios positivos. Quem tá com problema de saúde mental é uma coisa, é muito boa também. Faz parte do tratamento. Trabalho voluntário, né, Neiva? Então, eu acho que é uma ferramenta incrível que você tá dando. As empresas se promoverem ou a liderança. Eu tô, tá ouvindo aqui, vai, começa a fazer. Sim. Se inscreve em algum lugar. Vai fazer mentoria. Por exemplo, o que é aprender sobre a realidade das mulheres negras, tem um monte de programa de mentoria. Eu sou mentora de mulheres negras, sou mentora de... Eu não sei onde eu arrumo tanto tempo, mas eu consigo, porque tempo é uma questão de prioridade, né? É verdade. Então, assim, teve um ano que eu tava mentorando duas mulheres negras, uma aluna do Smart, de baixa renda, universitária, e duas mulheres 50 a mais. Eu tinha cinco mentoradas. Tudo trabalho voluntário. Sim. Muito legal. E, assim, o que eu aprendi com aquelas mulheres, o que me tirou da minha zona de conforto, que me deu repertório... Não é só você que dá, você recebe. E você se questiona o tempo todo do teu lugar de privilégio, sabe? Você passa a ser mais grata, inclusive, e fala, caramba, olha como eu tive privilégio aqui. Sim. Eu não tive que passar por nada disso. Eu vou parar de reclamar. Sim. Não é? Vou fazer mais. Preciso fazer mais. Parar de reclamar e fazer mais. Então, tem muita coisa que você pode fazer sem precisar nem sair da sua casa. É o que você falou. Mas começa. Eu sempre digo, começa de onde você está, com o que você tem, fazendo o que você pode. Ô, Nívia, você tem alguns lugares, por exemplo, esses que você citou, que as pessoas podem se inscrever para mentorias, coisas assim? Sim, sim. Se você puder depois passar para a gente alguns desses programas que você está falando, a gente deixa lá no QR Code, a gente pode até colocar o QR Code aqui de novo. Então, você que está assistindo agora, achou que é interessante, faz sentido para você a gente super acredita nisso, né, Nívia? Você já viu resultados, muda a vida da gente quando a gente toma acesso, quando a gente acessa, né, outras realidades. E aí a gente expande, né? Por que a gente fala, ah, você vai ficar melhor? Porque você expande. Sim. Porque você cresce, fala, nossa, tem isso também, além do que eu já conheço. E não tem como você voltar para a forma anterior. Não volta. Expande mesmo. Expande mesmo. E se eu não me engano, expande até uma... É uma glândula cerebral. Sim. Você viu, Nívia? Sim. Eu estudei muito para essa conversa. Expande literalmente uma glândula que a gente tem, que ela é expandida, ela derrama mais hormônios. Ocitocina. Ocitocina, gente. Eu só tinha esquecido do citocina. Sim, sim. Mas é. É lindo, né? É. Mas é isso mesmo. E a gente aprende mais com essa glândula... Eu não sei se é hipófise. É. É? E você se torna uma pessoa muito mais generosa. Por exemplo, eu nunca achei que eu era uma pessoa generosa. As pessoas falam que eu sou generosa. E eu acho... Até hoje é uma coisa que eu falo, caramba, mas eu sou... Será que eu sou essa pessoa? Porque eu tenho um marido e o meu marido e a minha filha, os ansiosos, em contrapartida, são as pessoas mais generosas que eu conheço. E eu me comparo com eles e falo, cara, eu não sou nem um pingo generosa. Eu sou mais parecida com a minha segunda filha que também não é generosa como eles. Mas eu acho que o mundo está tão carente de generosidade, de empatia, de você fazer um trabalho voluntário porque você acha que você tem que fazer, porque você acha que tem que devolver para o mundo, que as pessoas me acham extremamente generosa. Eu, particularmente, não me acho. eu acho que eu só estou devolvendo todo o privilégio que eu já tive. Então, o programa que eu faço, o Líder Conevia. Comecei na pandemia e eu digo que o programa me salvou de eu não enlouquecer na pandemia porque duas vezes por semana eu falava com pessoas diferentes e eu me retroalimentava porque, assim, eu estava entre quatro paredes com o meu marido e as minhas duas filhas. E preocupada com os meus pais no Ceará, com a minha avó que tem 100 anos, sabe assim, com a minha sogra que tem 90. E aí, eu fui fazendo e eu fui fazendo e eu não ganho um tostão com o programa. Eu faço da minha casa no StreamYard, as pessoas me aceitam o convite porque me conhecem, porque eu tenho uma reputação, né, de liderança nessa área, sabem que, né, que eu tenho consistência, mas eu não ganho um tostão com o programa. E eu vou fazer o programa número 300. Que é esse do YouTube. É, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo para o mundo o acesso que eu tenho a essas pessoas líderes para dar esperança, para que elas entendam que quem são seres humanos por trás dos cargos, por trás das empresas, e que são pessoas igual a gente, que tem medo, que tem dúvida, que sofre, que chora, que sorri, que brinca, que tem bom humor, que tem mau humor, tem dia bom, tem dia ruim, que tem propósito, que tem sonho. Então, esse é o propósito do meu programa. Eu falo, se eu tenho acesso a essas pessoas, não faz sentido guardar só para mim. Sabe, vamos compartilhar com o mundo, vamos devolver para o mundo. Eu tive um entrevistado lá no começo do programa que a definição de liderança dele para mim é uma das mais inspiradoras. Ele disse para mim que liderar é dar contexto e esperança. Tão simples quanto isso. Então, assim, eu acho que o que eu faço, muito do que eu faço, é para devolver para o mundo. Sabe, se as pessoas puderem olhar e se inspirar com alguma conversa e aprender, pensar diferente, já cumpriu, já se cumpriu o papel. Sim. E se cada pessoa der um pouquinho, eu sempre digo, se cada pessoa fizer o que pode com o que tem onde está, juntas e juntos, a gente muda o mundo. É verdade. A gente impacta positivamente o mundo. Sim. Eu tenho muito, assim, desde que os meus filhos eram pequenos, eu tenho dois, uma menina e um menino, e, assim, a gente não adianta falar, a gente é privilegiado, eles estudam, estudaram, meu filho ainda está na escola particular, e eles sempre desenvolveram muita empatia. E uma vez a gente estava andando na rua e ele viu uma criança de rua, com o pai sentado, infelizmente, e aí ele, ai mãe, que triste de ver esse menino, os dois. Aí eu, olha, por isso que vocês estão estudando onde vocês estão estudando, vocês vão crescer e vai tornar o mundo um lugar melhor para ele viver. Você vai dar oportunidade para ele crescer, para ele se desenvolver. Então, acho que também é muito, é mais, eu gosto muito dessa coisa do servir, porque eu acho que toda vez que a gente faz esse exercício, a gente, não é que a gente vai receber mais, a gente já recebeu. Eu vou fazer porque eu já recebi mais, então eu gosto muito desse exercício. E é um exercício mesmo. E o exemplo vem da gente. O exemplo vem da gente. Você falou dos teus filhos, a minha filha mais velha, a Luísa, 2013, ela estava com 10 anos. Eu lembro bem do dia, porque tinha aquela exposição das Mônicas aqui em São Paulo e a gente tinha saído a uma caça às Mônicas. Quando a gente estava voltando para casa, a Linélia Pelegrino, do outro lado do INSPER, tinha um acampamento de pessoas, né, sem, como é que agora fala? Agora é em situação de rua. Eu acho essa expressão bem esquisita, mas ok. Se consolidou essa expressão. e aí tinha uma plaquinha dizendo que eles precisavam doar, fralda, roupa, panela, comida, tudo. E eu estava dirigindo, a Luísa estava do meu lado e quando eu olhei para o sinal, a Luísa estava chorando. E eu não entendi por que ela estava chorando. Eu falei, filha, o que aconteceu? Porque estava tudo bem. Aí ela apontou para lá. Foi uma facada no meu coração. Aí ela disse para mim, mamãe, a gente quando chegar em casa, a gente pode separar coisas e trazer para eles? Eu falei, pode. Isso era uma sexta-feira. Aí, chegamos em casa, eu falei assim, agora você e sua irmã e eu, a gente vai olhar o nosso armário, vai tirar tudo que a gente não usa, que não serve, vamos botar em cima da mesa da sala de jantar. E amanhã a gente vai lá. Aí, no sábado, elas tinham aula de teatro, quando elas estavam na aula de teatro, eu separei panela, eu fiz uma limpa em casa, quando elas chegaram do teatro, a mesa, uma mesa de oito lugares, estava lotada de coisa. A alegria daquela criança, quando ela viu, a gente vai doar isso tudo, mamãe. Eu falei, vai, filha. E aí a gente foi doar, ela fez questão de ir. Depois, no ensino, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, ela fez um projeto científico no colégio. Ela quis fazer com dois colegas um projeto para falar com moradores em situação de rua. Foi extremamente difícil para ela e para os colegas, porque eles tiveram que ir lá para o centro da cidade, de noite, para ver entrega de comida. Foram lá para o padre, o Lancelote, ver o trabalho dele. No final, eles estavam exauridos. Exauridos. Eles não pensaram que fosse ser tão difícil para eles, mas eles saíram absolutamente transformados. E nós, como pais, também. Porque muitas vezes eu fui junto, porque eu ficava insegura. Três adolescentes com 15, 16 anos em ambientes inóspitos, a gente ia junto. Eu ia, meu marido ia, a mãe de um ia, então sempre tinha algum adulto por perto. Mas saíram transformados. E é isso. Se tiver o exemplo dentro de casa, agora, a gente também ainda vê muito exemplo ruim, né? Eu ainda vejo, e com filhos estudando em escola de elite, você vê episódios de machismo, de homofobia, que são desesperadores. Enquanto as minhas meninas estavam no colégio, eu me voluntariei muitas vezes para fazer palestra para pais e para professores. Porque eu via acontecer, as meninas relatavam para mim coisas que tinham acontecido na sala de aula e que muitas vezes os professores não estão preparados para lidar com aquilo. É verdade. E tem todo um lado também dos pais virem dar carteirada e dizer, eu pago, você vai fazer porque eu estou pagando. Que é muito complexo isso. Sim, sim. E continua, né? E é um ciclo, mas que a gente está aqui exatamente para isso. Para que a gente consiga entrar nesse lugar e interromper esse ciclo destruidor. Quando você estiver na sua empresa, dá uma olhada. Tem um, acho que é um sociólogo que eu não vou lembrar o nome, que fala do teste do pescoço. Que aí você levanta o seu pescoço, dá uma olhada na sua região aí. Tem negros, tem mulheres negras, tem homens negros, tem um deficiente. Algum amigo seu é deficiente? Pessoa com deficiência? Algum você tem? Ah, não tenho nenhum. Então, você precisa ampliar, você precisa entender que a sua empresa só vai ser um lugar melhor se tiver, e vai ser mais competitiva, e vai ter um faturamento melhor se você tiver diversidade. É claro que a gente acaba tentando, Neiva, falar, olha, você vai ter um faturamento melhor, aí você consegue convencer. Mas isso não é o motivo certo. Não, pelo negócio. É a consequência. Sim. Mas não é o motivo correto. Mas você sabe, Vivi, que uma das coisas que eu aprendi, eu sempre fui muito idealista. E aí, em um determinado ponto, quando eu resolvi, de fato, dar a cara para bater e corajosamente enfrentar isso, eu entendi que eu precisava ser muito pragmática também. Então, assim, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas a primeira vez que eu ouvi foi o Fábio Barbosa, que hoje é presidente do Conselho da Natura, que falou, que ele diz assim, não é dele certamente a frase, mas ele que falou. As empresas e as lideranças, elas vão mudar por constrangimento, por convicção ou por conveniência. Não importa o motivo, desde que elas mudem. Porque lá na frente a gente reconfigura. Então, se ela entrar por constrangimento, pior para ela. Mas ela vai ter que fazer a jornada. O ideal é que fosse todo mundo por convicção. Mas está longe. Esse mundo está muito longe de acontecer. A gente está num processo de transformação com variáveis muito complexas que vão trazer uma dose ainda maior de risco, inteligência artificial, sem regulamentação. tem tanta coisa acontecendo que vai colocar tanto em xeque o nosso caráter. É verdade. A nossa ética. Então, assim, independente de seja por conveniência, por constrangimento ou por convicção, desde que você comece a fazer, está tudo certo. A gente organiza. organiza o resto. A gente organiza o resto. Deixa com a gente. Deixa com o RH. A gente organiza. É verdade. Tem até agora, Neiva, um neurodireito. Exatamente para tentar colocar algumas limitações, porque, como que ele chama? Aquele bilionário lá? Elon Musk. É. Com a Neuralink, que quer fazer o chip. tem muita coisa positiva, mas tem muita coisa que tem que tomar um cuidado absoluto. Porque hoje, o celular, se a gente falar aqui, ah, blusa rosa, você vai ver que vai aparecer um monte de anúncio. É. Agora, imagina se tem, se a gente tem um chip em que, quando eu sinto meu coração bater mais forte, a gente está falando, ó, gosta disso aqui. Né? Gente, vai virar uma loucura. Então, já tem aí algumas, se eu não me engano, o Chile já tem uma regulamentação. Acho que é só o Chile. É, os países estão correndo atrás. Principalmente, esse ano é um ano muito complexo, né? Porque é um ano que tem eleição em muitos lugares do mundo e o uso da inteligência artificial generativa para o mal, né? Para manipular a eleição, ele está batendo a porta. Isso aí. Então, a gente realmente está vivendo um mundo com uma transformação muito acelerada, uma complexidade muito grande, uma incerteza muito grande, com problemas que a gente não foi preparado para lidar. É verdade. Que são inéditos. É. É o mundo bunny. É, exatamente. Como é que você usa todo o teu repertório para solucionar outros problemas? Que nunca apareceram antes. Que nunca apareceram. É. Então, onde é que você acessa isso? Sim. Um nos outros. A gente vai se complementando. De maneira colaborativa. Isso aí. Exatamente. Construindo essa inteligência coletiva. Que nunca foi estimulada nas empresas. Foi sempre a competição. e não a colaboração. Exatamente. E agora a gente começa a entender que é um quebra-cabeças, né? Para resolver os problemas do futuro, eu preciso me juntar com você. Lógico. Que é diferente de mim para que a gente consiga enfrentar junto, né? E assim, eu não sou melhor que você. A gente é diferente. Isso. Se a gente unir as nossas forças, se a gente unir as nossas forças, os nossos talentos, a gente se torna imbatível. É verdade. Agora, precisa fazer isso. É a mentalidade que o Peter Diamonds fala muito, né? Da abundância e não da escassez. A gente foi criada para viver um pensamento de escassez. Voltar para o príncipe. Só tinha um príncipe, né? Mas assim... Um castelo. Um castelo. Não, gente. Tem lugar para todo mundo. A quantidade de problema que a gente precisa resolver nesse mundo tem trabalho para uma vida inteira. Muitas vidas. Eu, quando comecei nessa jornada da igualdade de gênero, eu tinha a ilusão de que eu, de fato, ia ver a mudança. A gente está plantando tâmaras aqui. Eu falei isso hoje no Uber. A gente, vindo para cá, eu falei isso. Eu falei assim, quem planta árvore não vai tomar sombra daquela árvore. Então, a sua plantação, provavelmente, os seus netos vão... Tomara que as minhas netas vejam. Mas, por exemplo, eu ontem postei um anúncio no LinkedIn da época que a GE fazia eletrodoméstico, né? Eu vi. Que diz assim, eletroportáteis da GE para fazer sua mulher durar mais. Oi? Nós já vivemos esse mundo. Então, assim, vamos olhar para isso e dizer, caramba! Eu gostei dessa abordagem. Olha só o quanto a gente avançou. É verdade. Qualquer empresa que fizesse um anúncio desse hoje ia ser banida, ia ser cancelada. Então, assim, mas nós já fomos essa sociedade que aplaudia isso e que não via nada de errado. Nós já fomos à sociedade, quando eu era criança, que assistia os trapalhões e achava engraçado. Que assistia o Caco Antibes no Sai de Baixo, de baixo, completamente equivocado, gritando com a Magda, falando dos pobres, dos cajuzinhos. E a gente gargalhava. E, gente, foi há 30 anos isso. Foi quando eu vim morar em São Paulo. Eu lembro que eu fui assistir um ao vivo do Sai de Baixo, lá no Procopio Ferreira. E a gente achava incrível aquilo. É verdade. Nós já fomos à sociedade que assistia a Escolinha do Professor Raimundo com todas aquelas piadas politicamente incorretas, equivocadas, que não tem mais como. E aí, pra você, né? Pra você que disse o mundo tá ficando chato, não pode mais falar nada. Pode. Piada inteligente tem espaço. Mas não precisa ofender ninguém. Piada que ofende alguém não é engraçada. Que alguém sai triste e não tem mais. Não é engraçada. Precisa entender isso. Ô, Neiva, e nas histórias que você tem aqui com as mulheres, né? Nessa questão da equidade, o que você pode contar pra gente algumas histórias inspiradoras das mulheres com as quais você já esteve? Que desabrochou aí depois que você conversou, depois que você tiver a mentoria? Olha, tem um caso muito bacana da Marina. Marina é uma mulher negra. da área de comunicação. E eu fui mentora dela pelo programa do Mulheres do Brasil, do Comitê de Equidade Racial, que tem sistemática, acho que cada seis meses tem novas turmas. E quando eu... As mentoradas foram apresentadas, eu fiquei encantada com a Marina. Eu não sabia quem eu ia pegar, né? Porque eles fazem o... Qual que é o programa? Como chama? É o programa de mentoria pra mulheres negras do Comitê de Equidade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Tá. Eu fiquei encantada com a apresentação da Marina. E eu não tinha recebido ainda quem era a minha mentorada. Quando eu recebi, e era a Marina, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu fiquei muito feliz. E aí a Marina tinha acabado de entrar numa empresa, uma empresa grande, né? E a gente começou o projeto em abril, acho. E a Marina tava aprendendo a navegar naquela empresa, ela nunca tinha trabalhado numa empresa grande, tava numa posição de analista sênior e tal. Então, as nossas conversas eram sobre os desafios que ela tava enfrentando numa grande empresa global, né? Aí, num determinado ponto, a Marina diz assim pra mim, ah, eu recebi um contato de uma empresa de hunting, mas eu neguei. Eu falei, como assim, Marina? Como assim você negou? Ela falou, mas eu acabei de entrar aqui. E daí? Falei, no dia que você não servir mais pra eles, eles não vão ter dó nem piedade de mandar você embora. Falei, você é a dona da sua carreira, você é a dona da sua vida. E você não tá traindo ninguém. Conversar não tira pedaço, eu falei, eu lembro que eu dei uma bronca, né? Falei, Marina, nunca mais, promete pra mim, nunca mais na sua vida você vai deixar de conversar com quem ligar pra você pra falar de uma proposta de trabalho. Aí ela, tá bom. Aí, na próxima sessão, ela disse assim, Neiva, toda feliz, me procuraram pra uma outra proposta. Eu falei, e aí? Estou no processo. Aí eu falei, opa, muito bom. Bom, resumo da ópera. Ela passou no processo. Marina hoje é uma super executiva do Uber. Que legal. Ela foi pro Uber numa posição maior do que ela tinha, ganhando o dobro com benefícios que ela nunca na vida achou que ela podia ter. E tá dando um show lá no Uber. Então, essa é uma história que eu tenho muito orgulho. A outra é de uma garota que eu, lá do Rio, uma universitária lá de Duque de Caxias que eu tava mentorando pelo programa SMART. SMART é uma organização que fomenta o desenvolvimento de alunos de ensino médio e faculdade. E a gente começou a conversa ela é muito desconfiada, sabe? Assim, muito reservada. E eu tentava acessar, né? Porque ela é um pouquinho mais velha que as minhas filhas. Então, eu tinha o repertório, mas eu tinha um repertório de elite. Claro. E eu tentava acessar e ela não dava abertura. Bom, resumindo. Ao final da mentoria, a mentoria com ela durou um ano. Ela tava completamente à vontade comigo. Ela tinha entrado na terapia. Ela tinha questões sérias de relacionamento com o pai e com a mãe. Ela já falava abertamente sobre isso, sabe? Então, foi uma transformação na vida dela ela ter uma pessoa com quem ela podia conversar num ambiente seguro de confiança e que tinha por perto pessoas da geração dela. Porque muitas vezes também você não consegue acessar porque você não tem o repertório. Não tem, na verdade. Por mais que as minhas filhas viessem de uma realidade muito distinta da dela, elas fazem parte da mesma geração. Então, tem os mesmos códigos. Sim, tem o vocabulário. E as redes sociais uniformizaram muito isso também. Sim, é verdade. Então, referência de música, isso me ajudava muito pra acessar. acessar, né? E foi muito curioso porque as meninas, as minhas filhas tinham ciúme dela. Que coisa, né? Porque eu dizia, não, minha terceira filha. Como assim, minha terceira filha, mamãe? Não, senhora! E tive também com mulheres mais velhas, sabe? Mulheres que estavam querendo empreender, que tinham tido uma carreira inteira em empresa e aí, de repente, ficaram velhas. Sim, 50 anos. É, exatamente. Ficaram velhas e foram descartadas e aí, estavam sem chão. Tem um programa que é do IVG, do Instituto Vassal Godoni, de mentoria coletiva. Nesse programa, eu mentorei duas mulheres, uma era 60 a mais e estava querendo empreender. Olha que legal. E foi incrível. E foi incrível pra mim também, porque foi meio que um espelho pra mim. Eu falei, bom, eu estou chegando lá. O que que eu preciso continuar fazendo agora pra eu não ter que enfrentar essa realidade? Como é que eu me reinvento o tempo todo pra continuar sendo eu mesma e continuar sendo competitiva? Essas coisas que a gente fala do ganho mútuo, né, Nívia? Tanto você quanto ela ganharam nessa troca, né? Então, sempre tem ganhos e não dá pra gente diminuir isso ou tirar isso dos nossos planos. A gente tem que incluir e a gente tem que incentivar, mobilizar os profissionais, os colaboradores da empresa pra fazerem isso, né? E trazer essa realidade pra dentro da empresa. Sem dúvida. E, às vezes, assim, eu soube de um programa de uma empresa que estava dentro de uma comunidade, próxima a uma comunidade, e a empresa cedeu uma hora de cada dos profissionais que queriam pra que fossem mentores da escola, né? Acho que era do ensino médio da escola próxima. Mudou a vida das pessoas. Tanto a vida dos funcionários quanto a vida dos meninos e meninas que foram mentorados. Então, é uma hora que, assim, gente... Todo mundo consegue doar Todo mundo consegue doar uma hora, uma empresa consegue doar e você pode apostar que não vai ter um real de perda nisso. Sim. Vai multiplicar. As pessoas... Eu vejo que as empresas têm essa ansiedade. Não, mas são 40 horas semanais. Gente, a gente vai ter aqui sobre... A gente vai ter esse ano aqui sobre os quatro dias de trabalho, sobre redução de jornada. Não tem perda. Não tem. Não tem perda. As pessoas trabalham muito mais felizes, muito mais focadas, com muito mais orgulho de fazer parte daquela empresa. E eu volto ao ponto, né? Eu sempre... Eu defendo isso arduamente, que as empresas que têm programas estruturados de voluntariado corporativo, deveriam linkar isso na sua plataforma de inclusão das diversidades humanas. Eu concordo. Porque quem vai para o voluntariado não volta igual. Não volta transformado. É verdade. Volta com muito mais consciência. É verdade. Antes da gente concluir aqui a nossa conversa, que nós já estamos aqui caminhando para o final, vamos pousando, a gente tem... A gente foi para as ruas e a gente tem uma repórter agora. A gente está... Isso pode ser uma... Está muito chique. Em 2024, ninguém segura esse programa, esse podcast. A gente foi para a rua e a gente queria ouvir o que as pessoas sentiam em relação a homens e mulheres no ambiente de trabalho. Vamos colocar? Você acredita que as oportunidades profissionais são as mesmas tanto para o homem quanto para a mulher? Qual a sua opinião? Eu acredito que não até o momento, porque hoje em dia a mulher faz a mesma função que o homem e ganha menos e é o mesmo trabalho. E às vezes até trabalha mais e não é reconhecida. Hoje a desigualdade continua. E você acha que isso pode mudar com o passar do tempo ou você acha que a gente ainda está engatinhando com relação a isso? Eu acredito que dá para mudar sim. As mulheres estão tendo a oportunidade mais de... Eu vou dar exemplo do futebol. Hoje em dia a mulher está tendo uma visão... Tendo mais visão. Eu acredito que dá para mudar sim, mas a gente tem que lutar muito ainda. Sim. Temos que lutar muito, né? E quais são as armas que a gente tem que usar? Comunicação. Não violenta. Empatia. Generosidade. Compaixão. Todas habilidades humanas. De gente, né? A gente precisa lembrar disso. A gente vai transformar pelas nossas habilidades humanas. Se a gente esquecer disso, a gente não faz. Não faz. E eu tenho... Hoje mesmo eu estava na academia com uma camiseta que eu ganhei lá numa campanha que eu fiz para o LinkedIn que diz não existe luta sozinha. É uma luta. Mas é todo mundo junto. Porque é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. A gente vai transformar a nossa realidade para melhor. E vai ser melhor para todo mundo. De novo, mentalidade de abundância. Não de escassez. É verdade. Vamos para o nosso amigo Antony. O que você acha que as mulheres ainda podem conquistar no que se diz ao mercado de trabalho? Primeiramente, esse local de fala que elas tentam conquistar não é de agora, né? E eu creio que assim, quando as mulheres falam sobre direito de igualdade, a gente tem que trabalhar igual. Mas se você for em cima de um fator, as mulheres não sustentam muitas coisas como os homens. mas elas têm sim o seu lugar de valores. São muito bem valorizadas. Mas no ambiente de trabalho tem muito essa questão de ser limitadas as coisas para as mulheres, né? Como se elas não tivessem a capacidade de conseguir além do que elas pensam. Mas eu, Antony, no meio de trabalho, as coisas que eu tenho observado ao decorrer dos anos, eu trabalho faz seis anos numa área com comércio, com pessoas, eu acho que as mulheres têm sim, como expandir o local de fala delas, opiniões também. E no meio trabalhista sim, porque quem limitam as mulheres são literalmente, às vezes, as próprias empresas. que limitam o lugar de fala delas, né? Mas eu, Antony, creio que as mulheres têm muito a expandir sim e é mulheres no topo sempre. Ah, adorei. Muito obrigada, viu? Adorei. Eu acho que depois ele percebeu. Ele se redimiu. Ele se redimiu, Antony. Você está perdoado e por que você se redimiu? E você sabe essa história do local de fala, do lugar de fala, eu acho muito curioso, porque assim, todo mundo tem lugar de fala. Em todas as situações. Existe um policiamento, né? Ah, eu sou homem branco, eu não posso falar sobre as mulheres. Pode. Da sua perspectiva de homem branco, de aliado. Ah, eu... Mulher não é machista. É. Uma mulher que foi criada numa sociedade machista incorporou alguns comportamentos, alguns pensamentos machistas. Então, porque tem uma ala do feminismo radical que diz que mulher não pode ser machista. Mulher não é machista. É. É, gente. Nossa, eu convivo com várias. Eu tenho comportamentos machistas? Sim, sim. Porque é uma desconstrução diária. Sim, sim. É isso mesmo. Você tem que trazer para a consciência e a gente sabe que mudar não é fácil. Depois de 20 anos de terapia, eu digo, ai, mas eu fiz isso de novo. Eu tenho um compromisso de mudar isso, mas olha, dei um passo para trás aqui, tá ok. Peço desculpa, eu vou para frente. Mas assim, todo mundo tem lugar de fala em todas as situações. Do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. Porque o lugar de fala é o lugar de onde você fala. Pronto. Obrigada por isso. Obrigada por isso. Acho que foi uma fala muito necessária, né, gente? Porque é isso mesmo. A gente parece, não posso falar sobre isso, não posso falar, não, você pode, do seu ponto de vista. Sim. Daqui onde eu vejo, que é aquilo que você falou, né? Se eu virar a cadeira, você vai ver outra coisa do que eu vejo. Exatamente. O que eu vejo é isso. Exatamente. Eu fico para morrer quando eu vejo algum homem branco dizendo, ah, eu não tenho lugar de falar. Tem! Você tem. Você não tem só lugar de falar, você tem lugar de poder. É isso aí. De assinar e transformar as coisas. De mobilizar. Então, sai da tua zona de conforto e vai fazer. Bota o bloco na rua e faz o que você pode fazer. Virou um corte. Isso aqui, a gente já pode anotar que é um corte, que ela já deu uma intimada nos homens do poder. Mas é. É, tem que ser, gente. Senão, a gente não transforma. É verdade, né? Não transforma. E assim, é lindo ver o seu trabalho. A gente fica super emocionado de ver pessoas como você. A gente recebe muita gente aqui, maravilhosa, assim como você, que está fazendo diferença, que tem um impacto positivo na sociedade, né? E que realmente está fazendo mudanças. E eu fico feliz de ver que meus filhos estão crescendo num lugar onde você está colaborando para que isso mude. Fico feliz. E eu quero saber de você se faltou alguma coisa para a gente conversar, para a gente falar, alguma coisa que você queira deixar como um recado antes da gente concluir o nosso podcast. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que eu ouvi de uma entrevistada minha há uns dois anos, uma americana que foi uma super mulher de vanguarda, liderou empresas globalmente lá nos Estados Unidos. e quando eu perguntei para ela qual era o sonho dela, qual era o propósito, qual era o propósito dela, ela me disse a seguinte frase, eu quero ser parte da revolução, não da resistência. Boa. Então, assim, o meu chamado para todo mundo com quem eu converso é seja parte da revolução, não da resistência. porque a resistência vai te fazer ficar paralisado no lugar onde você está, você não vai evoluir. Uma própria palavra. Então, juntos, vamos revolucionar. Ou vamos evolucionar, mas vamos sempre dar para dar um passo para frente. E no final do ano passado, um colega meu de trabalho teve uma fala linda que ele disse assim, a humanidade sempre caminha para frente e para melhor. E a gente tem que estar junto nessa caminhada. Que é o anúncio que eu postei ontem. Sim. A gente caminhou para frente para melhor. Dá esperança, né? A gente precisa dar contexto e esperança para as pessoas. É isso. É verdade. Maravilhoso. Neiva, estou muito feliz de você ter vindo. Muito obrigada. A gente está muito grato. Realmente é um conteúdo que faz a gente pensar, refletir. Acho que esse podcast é muito sobre ouvir e refletir quais movimentos eu posso fazer a partir de agora. Sim. Com essas informações que a gente tem aqui, que a gente trouxe, que a gente está falando. Então, quais movimentos eu posso fazer para que eu seja melhor e o mundo seja um lugar melhor. Não naquela coisa de sonho, né? Neiva, ai, muito melhor. Não, aquela coisa idealista tem que ser pragmática. Não existe. Pode ser prático, né? Melhor hoje, melhor para o seu filho, melhor para mim, melhor para você. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi uma delícia e acho que assim, sigam, sigam, por favor. Porque, de novo, está tudo dentro da gente. É tudo habilidade que ninguém tira da gente. É verdade. Pode vir robô, pode vir inteligência artificial, Elon Musk, o que for. Agora tem que ter coragem. É. Tem que ter coragem. É verdade. A jornada não é fácil. É verdade. A luta não é fácil. Mas é recompensadora, né? Opa! É isso aí. Pessoal, gostou do podcast? Gostou da nossa conversa? Aqui tem o QR Code, novamente, com as informações da Neiva. Você pode clicar aqui, ela vai pôr esses links aí que você falou de palestra, do YouTube dela, que hoje vai fazer o programa 300, né, Neiva? A gente vai... Com quem que é, Neiva? Com o Gino de Domênico. O Gino foi meu colega na Skin Cariol em 2008, 2009. Ele era o diretor industrial e hoje ele é o CEO da Santa Helena Alimentos. Ah, legal. É um líder super inspirador. Ah, que delícia. Então, você que está assistindo agora, você pode ir lá porque já vai estar lá na página da Neiva e você já pode assistir essa conversa maravilhosa. Gostou? Se inscreve no canal, curte pra gente, comenta, manda pros seus amigos, manda pra galera de diversidade, RH, liderança, todo mundo que você quiser, tá bom? E pros seus amigos, pra sua família, porque a gente também precisa incluir, ó, no dia a dia, pros nossos vizinhos, né, o pessoal da escola, os nossos filhos, todo mundo. Isso aqui é assunto pra todo mundo, né, Neiva? Sim. Um grande beijo pra você que esteve aí com a gente até agora. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.